Olá amante dos animais e hoje conheceremos o maior lagarto da Austrália, sendo o osso duro de roer, pois é bastante venenoso, matando até mesmo as cobras mais venenosas da Austrália. Então vamos conhecer mais em detalhes sobre este animal. Eu me chamo Daniel Queiroz, você está no canal Descobrindo Animais. O varana é um réptil que pode ser encontrado nas regiões semidesérsticas australiana. Raramente é visto devido ser um animal tímido e suas áreas ser afastada das áreas de habitação humana. O seu nome científico, varano giganteus. Sua carne era um alimento bastante apreciado entre as tribos aborígens do deserto. E a gordura era usada para fins medicinais e cerimoniais. O varano gigante pode atingir até 2,5 metros de comprimento, sendo os machos maiores, embora seu comprimento típico seja de 1,70 a 2 metros. E chegam a pesar 15 quilos, podendo ultrapassar e ter mais de 20. Em 2005, os pesquisadores descobriram que todos os lagartos monitores podem ter veneno. Antes acreditavam que suas mordidas causavam infecções e levavam suas prisas à morte, devido às bactérias em suas bocas. Mas os pesquisadores mostraram que os efeitos imediatos são causados por envenenamento moderado. A mordida de um verano gigante tem algo em comum com a do dragão de Komodo. Pois as mordidas causam leisões que infeccionam rapidamente, podendo matar animais muito maiores como, por exemplo, um canguru. É o maior lagarto australiano e se alimenta de uma variedade de alimentos, como as cobras venenosas, anfíbios, ovos e mamíferos. Inclusive filhotes. São rápidos, podendo perseguir e capturar suas presas. São bons escavadores e podem escavar uma toque em questão de minutos. Suas longas garras permitem que escale árvores com facilidades. Costumam ficar de pé se apoiando nas patas traseiras e no rabo, para obter uma visão melhor ou quando estão combatendo com outros machos. Se for um curralado, este poderoso lagarto se mantém firme usando garras, os dentes e a cauda em forma de chicote para se defender, podendo abrir a boca e correr em direção do seu adversário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podem comer lagartos da mesma espécie e outras espécies de lagartos monitores. A presa é geralmente engolida inteira ou arranca pedaços quando for muito grande. Ele ataca mordendo com suas mandíbulas forte ou chicoteando a presa, com sua longa cauda e poderosa. Sua cauda é bastante forte que pode quebrar a perna de um cachorro facilmente. O seu período de reprodução é na primavera e no verão. As fêmeas põem os ovos em tocas na areia profunda ou em cupinzeiros. A ninhada geralmente consiste de 6 a 12 ovos e os filhotes nascem por volta dos 9 aos 12 meses. Eu espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo e nos encontramos nos próximos com mais animais incríveis. Um feliz natal.